Fomentar a inclusão social de jovens por meio de programas de aprendizagem, como jovem aprendiz, aprendiz legal, entre outros. Fazer isso acontecer. Isso já acontece hoje no Distrito Federal. Empresas com mais de 30 funcionários têm que entrar nesse programa, mas os programas ainda não abarcam a questão da mão. Eles estão na área administrativa, em outras áreas, da gastronomia, da hotelaria, do turismo, mas a moda ainda não está sendo contemplada nesse programa social do aprendiz legal, do jovem aprendiz, entre outros.